Ira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, Mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Vamos trazendo informações direto de Cáceres com o repórter Johnny Campos, do Cáceres Notícias. A noite apenas começou em Cáceres, um belíssimo trabalho da Força Tática. Veja. Novamente aqui no CISC para mostrar o bom trabalho da Polícia Militar por meio da Força Tática. A vigésima companhia da Força Tática de Cáceres, vamos falar com o Cabo Prado sobre uma ocorrência, condução de pessoas até aqui o CISC, apreensão de entorpecente e mais uma vez o bom trabalho da Força Tática na cidade de Cáceres. Sim, Johnny, graças a Deus a equipe de Força Tática vem fazendo o seu trabalho aqui na cidade de Cáceres e hoje não foi diferente. Mais uma vez, mais uma situação que tem sido corriqueira aqui na cidade de Cáceres, mas a equipe de Força Tática está sempre pronta para ajudar. Fala para a gente dessa ocorrência, foi conduzido duas pessoas até o CISC. Sim, nessa tarde, finalzinho da tarde de hoje, a equipe de Força Tática 01, em diligência, em patrulhamento ali pelo bairro Santa Cruz, próximo ali do Didi Profeta, foi visualizado um comércio de entorpecente, visualizado ali o suspeito entregando um papelote de substância análoga, a maconha, para o usuário de droga. No momento da abordagem, esse usuário ainda dispensou uma certa quantidade também do mesmo produto ilícito. Foi feita a abordagem, foi feita a varredura no local, no bolso do segundo suspeito foi encontrado também uma porção da mesma substância e nas proximidades ali desse local foi encontrada uma quantidade até considerável, praticamente aí metade de um tablet de substância cloridato de cocaína. É importante salientar, Prado, que essa droga que você está dizendo, o cloridato, é uma droga mais cara, não é costumeiramente encontrada nas bocas de fumo. Sim, Johnny, ela é mais cara porque é dela que se faz a mistura e acrescentado outros produtos para conseguir fazer a venda desse entorpecente. Então, ela é um produto mais caro, foi encontrada uma quantidade até razoável desse produto e os dois suspeitos foram conduzidos aqui à delegacia. Desse momento em diante, a Polícia Civil vai dar seguimento do caso. Quanto à questão das pessoas passarem de criminais de ambos os suspeitos conduzidos? Como de praxe, né, sempre com passagens, né, um tem passagem por uso e por tráfico, que é a situação de hoje, e o segundo também tem passagem por desacato e rixa. Então, os dois aí tem passagem pela polícia. Mais uma vez, parabéns à Polícia Militar. A equipe de Força Tática 01, com apoio também da equipe Força Tática 90 e da equipe Raio, agradece, está sempre pronto para proteger o cidadão. O nosso serviço é incansável, diurno, diuturnamente, e nós não vamos parar por aqui. Vamos estar sempre procurando aí, é, prender esses infratores. Obrigado, Prado. Pessoal do Caça de Notícias, sigam aqui acompanhando as imagens do João Gabriel. Mais uma vez, a apreensão de entorpecentes na cidade de Caça, o bom trabalho da Força Tática. Dessa feita já são, esta é a sexta apreensão feita tanto pela Polícia Militar do CCR, como também da 23ª Companhia de Força Tática de Caça. E aí E aí E aí Obrigado.